Fala galera aqui do canal, hoje eu vou pegar com vocês mais um vídeo Nossa, bugou a minha skin Iago, vê se eu tô normal A hora que você vai entrar Tô normal, olha aqui no meu Eu tô normal? Tá, você bugou pra você Ah, ô logo, eu sou hacker Sou hacker, sou hacker Ninguém tá me vendo Ninguém tá te vendo Ninguém tá me vendo Vou subir em cima do coquinho Eu também vou subir em cima do coquinho Sai, você acha que o meu skin ficou top? É claro Iago, é assim Sai daí, você não sabe nem subir direito Ai Iago, você fica Atrapalhou eu, hein Ai, eu acho que eu ia fazer assim Galera, deixa o like Galera, é rumo a diamante Mas nós não podemos perder ponto É, isso que é ruim A gente já tá quase descendo de platina 3 e 1 E ele tá quase descendo de platina 2 Não, eu tô batindo Não, não sei quanto É, só que falta um pouquinho pra eu subir É por isso que eu pus Galera, eu sou o Butch Não, ele é melhor que eu Ele é melhor que eu Depois que nós chegar diamante Nós vamos Rumo a mestre Se nós pegar mestre Nessa temporada, mano É sério Eu nunca mais vou jogar Arranqueado Se eu chegar a mestre E eu vou mandar um presente Pra algum de vocês Vou fazer sorteio Quando eu fazer sorteio Eu vou enviar uma caixa de arma Uma caixa de arma aí Da Scar Qual que é uma? Qual que é uma? Vocês escolhem Deixem nos comentários Qual que vocês querem Essa vez fui eu Mas eu peguei a mochila 2 Ai Scar Escreve tudo do P.O. Mochila 2 Se quer alguma coisa Eu roubei Aqui, ó Se você quiser ir no 4x1 Tá aqui no chão Vai se embala Só que se lascou Já peguei em P.40 Mas eu tô com Coreia 3 Não explode, Iago Ah, tá só Não explodiu Eu morri Ainda bem Tô de P.90 Galera, um dia Iago, esse hoje mesmo Ou ontem Não lembro direito Que Iago dormiu na minha casa Ele dormiu aqui Aí Não sei se foi ontem Não sei Aí Ele deitou Ele morreu Aí eu fui Aí um cara me miou Que matou ele Eu fui, né Fui lá pra Fui Aí o cara me miou Aí eu deite 4 tiros 2 Foi 2 Foi na cabeça Aí matou Aí o amigo dele Se ia correndo Depois De um tempo Que a zona fechou Eu vi o amigo dele E ainda matei Fala, senhor Na mitagem Qual? Aquele que Me matou Que eu fui correndo Na frente dele? É Ah, foi ontem Foi ontem, galera Tô de Scar Boca 3 Tá bom já Tô de Scar Caranha 3 Não, eu tô de Boca 3 Tô de Bocão É Tô de Bocão Eu acho Qual que é o nome? É de Ippod Ippod Putz, eu tô com muita bala De R 180 Eu vou ser pra perto Eu sei que saiu Eu tô com Um gelo Uma granada E uma minicast Tô com Dois gelos Eu quero MP40 E achei Surtu Surtu Só que não Opa Tudo dois aqui Meus coisos É? AK-47 Não quero AK-47 Nossa, galera Eu achava que a AK-47 Ela é mal boa Mas ela dá um Ela é boa Mas, tipo Ela espalha muita bala Depende Se eu tiver Com as coisas certinhas Dela e tal Ah, mas do mesmo Já espalha a bala Qualquer arma Escalha a bala Mas não tanto Feito a Scar A Scar não AK Você já lutou aqui dentro? Ó E já Você já lutou lá No começo? Já Eu lutei tudo Tudo Então já bora vazar, gente Não, não tudo Tipo, ainda falta um pouco Tipo, ainda Essa parte Você tá passando Hoje eu lutei Só que esse lado Que eu não lutei ainda Mas você lutei Essa casa Cheguei Tudo com a Zé Ah, você não lutei Essa casa aqui não A Zé Essa daqui você não tá Essa daqui você não lutei Opa, mochila 3 Ah, vai cagar, mano Que eu deixei pra trás Opa, pistola de cura Ah, daí pode ficar Opa, bala P90 Essa P90 é minha Que eu deixei Outra? Nossa, 3 militares 3? Não, 4 7 militares Nossa Ó, ano 94 aqui Eu gosto de jogar Ano 94 quando eu tô Sem nenhuma arma Eu fico até O final da partida Prefiro panela Pra tancar atrás Ai, corro de pistola Galera, deixa aí Desafios O que vocês querem que a gente faça? A gente faça no Free Fire Tipo Jogar Jogar só com uma pistola Que nem os Begos Devei fizeram Fizeram buiá Ainda fizeram buiá Eu acho Não se lembro Olha o tanto de gente Olha o sapondinho aqui embaixo O sapondinho tá aqui embaixo Eu só consigo pegar uma Então é isso Eu tô com 3 Tá com 2 Você é roxadão Você precisa de menos gelo Por isso que eu tô caniquita e coado Nossa, mano Tô morrendo rapidinho Tem só 20 jogos Deixa eu ver Agora eu corto a gente Corta lá já Tem? Então vem pra casa Nossa, tava indo pro outro lado É que eu tinha visto uma multilateria dentro Que? Ah Não vi não Nossa, que inquiroso, mano Ficou chegando em mim rapidinho agora Depende Opa, caralho Opa, caralho Coroa é 1? É Tô com 3 gelo Agora Boca 2 aqui, ó Pode pegar Que? Boca 2? É Eu tava com o bocão Pronto Por mochila 3 Você precisa de uma mochila 3 Como você deixou uma mochila 3 pra trás? Nem vi Nem bloqueei É que não... É que era kit Alguma coisa Não, é que eu lutei totalmente Só que tu aqui já lutei Eu tô com coletinho 1 ainda Tá de coletinho 2? Você é louco? Tinha 3 coletinho 2 lá Eu achei Você nem me contou Eu pensei que na casa aqui Você tinha caído Tinha lá? Não tinha Aí tem mina aí, ó Explode aí, ó Eu? É Tô com pistola de cura Não vou gastar toda É, mas esse daqui Faz um... Sai 3 balas Ô, não estoura o barril Sério Eu vou estourar o barril Tô dando Como eu posso... Ah Bora ficar aqui, ó Aqui Eu tô camuflado, ó Ninguém me vê Camuflado Você que tá andando? É Muito bem Eu vou sair daqui, véi Aqui, ó Ai, quase que dá Iago, dá pézinho, dá pézinho Abaixa aí Nossa, eu deitei Ficar aqui em cima E eu? Vai ficar aí embaixo Ai, não dá pra subir ali É, eu desci Vou ficar aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui, ó Fica aqui, ó Olha onde eu tô É, eu dei eu te mostrar Roda, roda, jequiti Ah, mano Não tô conseguindo Ah, eu desci Que bosta Tá, mas beleza Galera, depois eu vou fazer um vídeo Ensinando vocês a serem de factory Sem tomar dano No solto explosivo dá até pra subir Não dá Dá sim no solto explosivo Ah, dá mesmo Oi É muito ruim descer essa escada É, porque você vai Você vai tudo no embalo mesmo Você ativa agachadinho E vai na fé Naquela Aquela é, na rua Olha, eu troquei de jequete Tô mudando De queda Não, imagina Ih, olha as zonas vão Bora jogar Não, não, não Fechou Galera, quem aí é diamante Mais pra cima aí Deixa aí nos comentários Bora jogar junto Passa, Nick A gente vai estar jogando Mesmo as partidas Só Com os inscritos Com os inscritos Beleza Só que daí é vocês Que vão escolher ranqueada Um clássico Só de bolsinho Qualquer coisa Se vocês escolhem A gente coloca Só que é duas Mesmo as partidas Só que não fica chamando A gente toda hora Beleza Lucas, bora ficar aqui Dentro dessa casa Bora dominar Você encheu de mina Você sabe o que eu vou fazer Que pode morrer Não eu Xinjão Tô com quatro Mano, você é o único Que vai Você pode morrer Eu posso andar Pela casa inteira Passar por cima Das mina Ó, tem mais duas minas Aqui É que eu joguei uma Tem uma mininha aqui Lucas Coloca aí Coloca aí uma mina Coloca você Não, eu tô sem Ah, não Tenho duas Ah, não Você é louco Senão vai me explodir Não, bora deixar aqui Aberto Eu pra mim Que daí eu consigo Você consegue Você consegue Você não consegue É Eu posso ficar aqui Ó Eu posso ficar aqui Ó, babendo Não, ó Já sei O que? Sabe o que? Eu vou ficar aqui Ó Aonde? Por quê? Porque se vier alguém Eu consigo já tirar daqui de cima Já falta Oito Mano Que empangante Nossa Eu vou tentar subir Ali pra cá Vou caminhar Errei agora Eu vou ficar aqui Ó Aí consegui Se vir cara seco É tchau Tchau pra você Pra mim? É E pra mim Não, eu tô aqui As mina que vão Nossa Nasci eu que morri Por uma menina Ó o seu pandinho Iago Ele tá assistindo a vista? É Ó aqui, ó Onde o pandinho Do Iago tá E eu tô vendo ele Tá coçando a bunda Ó Tô coçando a bunda Vamos ver Ele coçou a bunda 54% Sei lá Ó Coçou a bunda Espero que a zona Veste pra nós Pss 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 Tô matando Sua panda Pra chamar atenção Será que Será que eu consigo Explodir uma mina? Com soco? Mas não explode Tá, você pode explodir Mas daí você põe outra Não Deixa eu ir Zona fechar pra longe Ela não fechou pra mais Ai, por pouco Por pouquinho Bora lançar Ah, vou dormir um pouco ainda Ainda falta um minuto Eu já vou Eu também vou Bora ir na casa L Ah, não Gente, entupiu aqui De mina pra nada Posso estourar? Posso Deixa aí Vai que é algum boost lá MP40 aqui, ó Já tô Iago, mano Nossa, tem um boost aqui, ó Ó, até que tá bonzinho Bem ruimzinho Ih, meu personagem Tinha bugado Olha meu personagem, Iago Personagem bugou Vê se dá pra andar Vou tentar de novo Então, vamos ver se dá pra andar Ah, mentira Ah, agora desbugou Mas eu consigo bugar Não, dá pra bugar de novo? Dá Ó, tenta Agora não foi Calma aí Deixa eu ver se eu consigo agora Agora tá dando incapaz de se deitar Que merda Calma aí que eu tenho que ficar na reta disso daqui Aqui assim, ó Agora não tá dando mais Nossa, tô ligando o Piago de novo No meio da partida Vem aqui, Lucas Calma que eu tô na opção de explodir essa mina aqui E a zona está fechando Eu vou pegar, hein Pegue a parede Pronto, eu tô tirando pra descobrir onde minha localização Agora eu corro pra ir Vem, 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 vem Agora eu vou na casa de madeira encher de mina Pode ser? Nossa, se descer algum aqui nessa Aqui eu vou estar Vai ter uma mina Esperando Eu vou correr pra dar Pegar o airdrop Nossa, Lucas Só porque eu senti de mina aqui, né? Fala, disse que dá pra pegar o airdrop Pronto, peguei um colher dos quatro O que que tinha? Aquele rombão que você gosta Tô louco Eu não peguei Eu não peguei Vem aqui, tá lotado de mina Se a zona não... Ah, mentira A zona não fechou pra nós de novo Eu posso estourar? Se... Se é louco Você vai... Posso estourar? Pode, vai, estoura Estoura Eu tenho que usar agora o gelo Eu tenho? Deixa eu ver como tem Ali, o cara ali, o cara ali Vai você Por que vai eu? Porque eu tô falando pra você Você que achou o cara, você que mata O cara ali tá ali dentro daquela casinha Vem aqui comigo Não tá não Ele não tá dentro da casinha Tá sim Não tá Que eu tava mirando Ele não passou Ele não, ele não passou Três segundos Corre, corre, corre Tá atrás da árvore Corre, corre, corre Vou correr pulando Vou correr pulando Congelando a mão Eles tão tretando Eles tão... Pra que atrás desse Aqui ó Entrou um cara ali Vai por aqui que eu venho por aqui Você quer me lascar também, né? Tá comendo Cadê o cara? Tá bom, ele não tá aqui Deixa Eu vi ele entrando Ó, tem um loot ali Achei mina também Algumas são minha Tipo essa Essa daí é sua? Ah Ai, mentira Vai da cobertura, da cobertura, da cobertura Eles não estão tretando com a gente Tô nem aí Atira neles, né? Por isso que eu falei da cobertura Tem um cara aqui, ó Putz, estão atirando em mim Tão atirando em mim Falei pra você ficar aí Vem, vem, vem Ai, ai, ai Tô aí, ó Taca gelo aqui, taca gelo Taca gelo, Lucas Ai, me ajuda Me ajuda, me ajuda Não dá, o cara tá vindo ruxar Me ajuda Ai, que frio da mãe Boa, corre, corre Boiá Boiá Boiá, meu parceiro Ó, mano Que vídeozaço Clipa, clipa Clipa, família Clipa, clipa, clipa Olha, ainda tinha mais uma zona Eu vou atirar O que tu fez barulhar? Vai, galera, clipa aí Ó, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Quanto? Quarenta Trinta e seis Bate na dois Boa Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou e fui O que você tenham gostado? O que você tenham gostado? A CIDADE NO BRASIL